É a trupe do Wanderlão, tocando o som Wanderlão, lançando o som Wanderlão, e o DJ de FF. E o DJ de FF, o mais brabo dos Wanderlão, DJ de FF. Tá ligado que eu sou doidão, todo mundo sabe que eu não sou careta. Só sangue bom, curte um evento desses, vem arrumar treta. Homem de verdade gosta mesmo é disso. Homem de verdade gosta mesmo é disso. Homem de verdade gosta mesmo é disso. Mulher não gosta de caô, mulher não gosta de fofoca, mulher de verdade gosta mesmo é disso. Mulher não 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 gosta mesmo é disso. Fiquei me perturbando o dia inteiro, eu já falei Para de ligar, isso me irrita Quer me rastrear, bota um chip e nada Para de ligar, isso me irrita Quer me rastrear, bota um chip e nada Para de ligar, isso me irrita Para de ligar, isso me irrita Quer me rastrear, bota um chip e nada